Eu tinha vinte anos Quando você nasceu Você tem vinte agora É de me conhecer Deixou-me no dilema O que aconteceu Proveceu o coração Nem sabe quem sou eu Reclama a honra nobre Para salvar o seu E não me posso dar Porque já não é meu Casei-me há muitos anos Confesso a verdade O meu primeiro filho Já tem a sua idade A minha vida A minha vida Quando você ficou Deixou-me no céu A minha vida A minha vida É de me conhecer Reclama o meu nome Para assaltar o seu E não lhe posso dar Porque já não é meu Casei-me há muitos anos Confesso a verdade O meu primeiro filho Já tem a sua idade